Azi. 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 O que fazes que eu tira? Azi. Não esqueci. Um presente para mim. Aposto que são os meus chocolates preferidos. Mesmo com a senha. Você me dê uma criança com o filho? Quem é? E para você? Eu não tenho a saidinha. De nada. E por que você entende? É verdade. O que é essa criança com o filho? Você é muito importante que você se estivesse em um coração? É isso, seu pai não se acreditava. Ela se acha que é melhor que eles. Papá. Seu algo? Não. Não se aproxima dele. Hey! Ei! Vem cá! Deixa-me! Volte para baixo. Escuta! Ah, diz a verdade! Duas com a bancada, sim ou não? Dê pra nós! Aditos! O que é que é isso? O que é isso? Mas que desparados são esses? Mas eu gostava de fazer uma pergunta. Diz-me a verdade. Não, vamos! Vamos! Oh Olha tem o teu filho agora aconselho-te a pensar bem se quer voltar a ver vivo Tens todo o interesse em sentar a minha proposta e vir conosco Ai, ai Força, seu Goku, levanta-te e dá-lhe uma lição Só tens de escolher, doutor, um dia para refletir e tomar uma decisão Mas se eu estivesse no teu lugar, acho que não hesitaria um segundo Um por menor, terás de provar que és mesmo um dos nossos Ai, ai, papá, deixe-me largui Ai, papá Ai, ai Ai, ai Ai, ai Don't go on Ah 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 Ah, 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 ah!